As ações da Latam, maior companhia aérea da América Latina, desabaram na terça-feira depois de a empresa solicitar a recuperação judicial nos Estados Unidos para mitigar os efeitos da crise. Os títulos do grupo, surgido da fusão entre a chilena Lan e a brasileira TAM, caíram 36% no fechamento da sessão da Bolsa de Comércio de Santiago. A decisão da Latam, formalizada na terça-feira em que inclui as filiais em Chile, Peru, Equador e Colômbia, foi justificada devido à drástica queda da atividade provocada pela pandemia de covid-19, que obrigou o fechamento das fronteiras em muitos países. É um movimento bastante planejado e que no Brasil não aconteceu. Por quê? Porque eles estão confiando na tomada de dinheiro, na linha de capital disponível pelo BNDES. Eles estão já trabalhando para cumprir os requisitos para pegar essa linha de crédito. Roberto Alvo, diretor da empresa, disse em um comunicado que medidas difíceis tiveram que ser tomadas, mas são necessárias para garantir a sustentabilidade a longo prazo nestes tempos extraordinários. A companhia já anunciou a demissão de 1.800 funcionários, além da aposentadoria de outros mais, mas vai continuar com os voos e, a partir de junho, vai retomar gradativamente as operações.